Olá meus amores, no vídeo de hoje vamos fazer uma maquiagem com produtos baratinhos. E aí, tá afim de conferir? Continua aí! Vou começar com esse hidratante da Fenza, que é a primeira vez que eu estou testando ele. É o único produto que eu ainda não conhecia e já posso dizer pra vocês que amei desde a embalagem. Olha essa textura, tem um cheirinho super agradável e ainda hidrata realmente a pele. Eu super amei ele, já estou afim de utilizar muito mais vezes. E ele ainda tem um tonzinho de roça bem clarinho, é encantador, né? E aí eu vou aplicando por toda a minha pele pra gente poder estar aplicando em seguida a base. Porém, eu acho que eu vou pra sobrancelha, é isso mesmo. Eu vou pra sobrancelha e esse produto daí, ele tem cor, tá? São três tonalidades, essa é a cor dar, que eu vou deixar escrito aqui na tela pra vocês o que tiver cor. E eu gosto porque dá aquele tonzinho, fica uma naturalidade, nada pesado. Em seguida, eu vou vir com essa serinha da Vivay, não pra deixar os fios bem rentes à pele, tá? Mas sim pra dar uma penteada e uma segurada nos fios. E aí eu aplico apenas pra isso. E vocês veem que ficou lindíssimo. Vamos para a base, essa base aí é bem rebocão, tá? Eu até exagerei na quantidade de produto, que aí depois eu venho tirando o excesso. Vou espalhar com a esponjinha, essa esponja ela está seca, tá? Mas você pode também umedecer ela, fica a seu critério. E aí eu vou dando uma batidinha. Não mostra aí, mas eu tiro o excesso de produto antes de ir para a testa. Pra espalhar o produto por lá também. Ó, aí eu já tirei o excesso. E olha como fica na pele, um acabamento muito bonito. Essa cor aí é a 5. Olha que maravilhosa, adorei. Agora vou utilizar dois tons de corretivo. Um tom mais próximo da minha pele. Aplico ali do meio pro final. Nesse sentido assim bem alongado pra levantar o olhar. E seguir o formato do meu olho mesmo. E vou aplicar esse pra dar uma iluminada. Tanto no cantinho interno, quanto na testa. É, no nariz, né? E também acima ali do cupido e no queixo. Em seguida, venho espalhando com a esponjinha. Primeiro a parte mais clara e depois a parte mais escura. E é muito fácil. É um acabamento belíssimo. Vê espalhando tudo com muita delicadeza e com muito amor. Em seguida, vou utilizar esse pó compacto, porém numa tonalidade mais escura pra fazer o contorno. Não é tão escura pra o meu tom, mas eu consigo fazer o contorno de uma forma mais natural, não tão marcado. E eu gosto de fazer contorno principalmente nessas áreas que eu estou mostrando pra vocês, tá? Me contem aí nos comentários se vocês fazem contorno também. Normalmente eu não faço contorno no nariz, mas nessas regiões é certo eu fazer. E adoro produtos como pó compacto pra fazer isso. Olha a fofura desse blanche em formato de urso. Parece que não tem cor de nada, né? Mas ele fica com um tonzinho de saúde. Um rosa queimado na minha pele. Muito lindo. E eu adoro esse produto. E sempre que posso, eu estou utilizando. Eu acho que vocês já perceberam que eu estou colocando aí do lado, né? Os valores dos produtos e eles vocês podem encontrar na lojinha online. Beleza Estariô, que entrega pra todo o Brasil e a gente tem cupom de desconto. Esse cupom não é válido para Salvador porque a gente já tem frete grátis a partir de 30 reais em compras, tá? Mas o restante do estado pode utilizar esse cupom. Agora eu estou aí competindo com o Sol, né? Esse iluminador belíssimo da Melu na cor 01. Olha que espetáculo. Agora eu venho com o pincel de blanche. Não pego mais nenhum produto. Só o restinho mesmo para dar aquela esfumada. Uma leve dancinha. Não sei o que eu estava escutando. Mas é aí. Mereço um like com essa pele? Deixa esse like aí, tá? Vamos selar a pele e eu vou utilizar o pó banana da minha make. E esse tipo de pó banana, né? Como vocês podem ver, ele não é tão amarelo. Então você que não usa pó banana por ele às vezes ser muito amarelo. Esse daí é pra você. E eu vou aplicando com essa esponjinha que não é a da base. Vocês viram aí, né? Eu tirei todo o excesso das linhas e depois eu venho selando com essa outra esponja. E aí na hora de selar eu realmente capricho, tá? Porque eu quero que dure mais. E essa zona até minha, ela é um pouco mais oleosa, tá? Eu utilizei esse pó compacto também na cor, que é o meu tom de pele. E aí eu vou aplicar aí nessa parte do maxilar. Porque eu não apliquei o pó banana. Normalmente eu não aplico, tá? Porque eu acho que clareia demais e eu não gosto muito. Então eu aplico um do meu tom mesmo. Então nesse caso eu apliquei esse. Em seguida eu vou vir com um pincel que eu sempre utilizo pra retirar pó solto. E aí sem nenhum produto no pincel eu venho retirando. Então só vai ficar realmente o que a pele conseguiu absorver. E eu faço isso por toda a pele. Olha o escândalo de beleza dessa pele, pelo amor de Deus. E vamos para os olhos, que é muito brilho, muito brilho. Porque a gente precisa de brilho. Vou fazer uma base de sombra com esse corretivo da Melu. E depois eu vim espalhando com a esponjinha, né? E agora vamos para as paletas. Vou utilizar essa que é em formato de batata frita. Vou pegar esse tom aí que vamos utilizar. Tanto no cantinho é externo, quanto no cantinho interno também, que é o famoso pálpebra luz, tá? Então no centro você não aplica nada, porque a gente vai aplicar outra tonalidade. Venho com essa paletinha versão 12 da Pink 21, com esse tomzinho pra dar um acabamento ali próximo às sobrancelhas. E logo em seguida eu vou vir com essa paleta aqui, pra quem me acompanha sabe que eu utilizo muito. E eu vou pegar o tom mais escuro dessa paleta pra dar uma escurecida, tanto no cantinho interno, quanto no cantinho externo, tá? E aí começou a chover e provavelmente vai mudar um pouquinho a iluminação do vídeo, porque vocês viram, né? Eu tô utilizando a luz natural. E eu vou pegar esse tomzinho aí que vocês viram pra fazer uma base de sombra antes do glitter dessa paleta aí da Pink 21. Com o próprio dedo eu já vou aplicando, não precisa de cola, a não ser que você queira fixar bastante esse produto aí. Porque já vem o glitter com uma colinha aí nessa paleta. E aí eu vou mesclando entre o glitter, uma sombra cintilante, e depois utilizo esse outro glitter aí, que ele é branco aparentemente, mas ele tem reflexos verdes, azulados, roxos, muito lindo. Olha a beleza dessa caneta, puro ouro, né? E aí eu vou fazer o delineado de gatinho, você pode fazer do jeito que preferir. Se não quiser fazer também, não tem problema, mas super indico esses produtos que eu estou mostrando pra vocês, porque além de ter um valor acessível, são bons. Realmente um delineado de milhões, né? Agora eu venho com o lápis, a lapiseira, na verdade, retrato da Miss Lari, e eu vou aplicar tanto na linha d'água quanto rente aos cílios inferiores. E vou estar esfumando com esse tom de marrom da paleta pinha colada da Ruby Roof. Com o tom cintilante dessa mesma paleta, vou aplicar no cantinho interno dos olhos, na parte inferior. E os cílios portiços, esse não tem um modelo específico, mas é esse aí, e é o único lá no site, tá? Do Beleza Exterior, e essa cola minha parece que tá podre, né? Mas é porque eu utilizo muito, então a embalagem já foi com Deus, a parte externa. E olha esse batom. Não, esse batom, se ele não estivesse nesse vídeo, não seria eu. É o berinjela da Mahave. Gente, olha a cor desse batom. Eu fico impressionada com a beleza dele. Inclusive, tem um tom desse mesmo batom da marca, que é o chocolate. Já estou super ansiosa pra poder testar também. E aí eu vou fazendo todo o acabamento dos lábios, deixando ele ainda mais lindo, né? E olha a pigmentação. E ele realmente é um batom mate, tá? Mas é um mate confortável. Muito, muito bom. Recomendo pra vocês. E aí? Me conta se vocês gostaram dessa maquiagem, você usaria? Claro que tudo é adaptável, tá? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Não esqueça de verificar a descrição. E se você tiver interesse, né? Compra lá na lojinha Beleza Exterior. E não esquece de utilizar o nosso cupom de desconto, tá bom? Deixa o like, inscreva-se. E é isso. Até o próximo vídeo, meus amores. Um cheiro. Tchau!